Finíssimo A moda de Brasília Nós começamos a trabalhar juntos E como eles estavam muito bagunçados O Filipe voltou E hoje estão todos juntos O Filipe na frente do Daniel Não, o Filipe atrás do Daniel Do lado Daí nasceu um opa E a Linh caiu O Daniel que estava lá no começo Eu sou a Linh, o Caim e o Doutor Beto Eu sou o Filipe, que é uma grande Eu sou o Rogério E eu sou o Filipe, que organiza tudo E todos juntos Somos uma moto O mundo anda rápido, frenético Multimídia, todos blogam, produzem Editam, é tanta informação E tanto mapa que é fácil de perder Mas o melhor mapa Ainda é aquele que me deixa escolher o caminho Finíssimo A moda de Brasília